Fala aí Platinovski, cê tá bom bem? Começando aqui mais Tome, mais um vídeo de Lashman E agora a gente já vai começar aqui galera, procurar umas bases mais avançadas pra poder raidar né galera Que é base de ferro, base de steel, esse tipo de coisa, bom, de steel, oxê, solto aqui invisível, Tome Tome de novo, ih, morreu igual bosta Ai, tava correndo atrás do outro Ai que merda, baixei o jogo, esqueci de baixar as skins galera, agora não mostra a skin do Platinovski Não, ó, vim aqui fazer cartão aqui no aeroporto, galera, tinha um cara aqui E a galera tava reclamando que tinha um hacker aqui matando os outros, não sei se é isso daqui né, vamos ver Oi Platinovski, ih, tá merda, tá de doze, acelera, acelera, toma distância, toma distância bem Droga, tem que ser esperto, você viu que o cara tá de doze, toma distância, toma distância Porque se o cara te dá uma doze a cada ali galera, uma dosada dessa, se ele estiver bem pertinho colado em você é uma só Não precisa ser duas não Ele tá querendo rilar ó, por isso que eu não posso deixar, ai morreu igual bosta Platinovski topa bem Oi Platinovski, deu o loot, dê, 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 dê Não, dê, liberação logo Platinovski, pelo amor deus Obrigado pela doze, obrigado pelo loot Ih, tá pelado, coitado, meu Deus, só tinha um peitoral de osso, mais nada Bom, mas tiver planador galera, um peitoral de osso Tem um boot aqui, não, já farmaram Tinha uns caras aqui galera, cadê eles? Bom, é os nomes que tá no repórter aqui galera, é os nomes dos caras que tava, que os caras falam que era hack Só não sei se é mesmo Ah, é hack mesmo galera, ó, atirando atrás das coisas Quer ver ó, olha lá, tá falando Vai ficar bem aqui ó, olha lá, é hack mesmo É lixozinho viu Quer ver galera, eu preciso mostrar pra vocês o tanto que o cara é ruim ó, quer ver ó O cara usa hack por causa disso ó, fica olhando Ó, só sair pra frente e pra trás, o cara não consegue atirar ó Ele não tem qualquer tipo de noção de PVP galera Por isso que um inútil desse usa hack ó, olha isso Não tem qualquer noção de PVP galera, ó Tem, aí, aí, atira lá e pra dar, pra dar um outro bem ruxo ó Se eu tivesse um pouquinho mais de munição eu tinha matado o amigo dele Um pouquinho mais de munição eu tinha matado o amigo dele próprio Ó, voltei aqui galera, dei, nasci no local aleatório Vamos ver se eu nasci perto de alguma base Tem um Platino correr atrás do outro aqui, eu já vou aproveitar e Vou entrar na brincadeira também né Platino, volta aqui velho, onde você vai? Ixi, o outro não ficou lá pra trás, ó Ah, fundação Eu vou deixar o loot pro outro pegar Amiguinha, amiguinha, pega Ah, Platino, eu ainda buguei o cara na fundação pra deixar o loot pro C E espera aí, vamos conversar Dia da mãe, rapaz, eu buguei o cara na fundação e deixei pra ele pegar o loot Ah, Platino veio me matar Ah, tá bom Mas não vai ficar por isso mesmo Vou me vingar Ah, já matou o cara Ah, já pegou o loot Desgramado Bom, tinha uma base aqui do lado, cadê a base? Ali ó A base aí deu certo ali, troca Ela vai tomar o famoso também Oi Platino, lembra que você me matou? Bem, vai tomar o famoso agora, deixa eu aprender Cheguei, Platina Abre a porta Faz um cafezinho inteiro pra nós aí, Platino Já cheguei Ah, bamba Já que explode Ó, o outro ali fora, o outro ali fora Vai, você pega o combustível do meu carro Aí que você vai ver só, Platino Aí você vai Aí você tá lascado Ah, bamba Vem aqui dentro, vai, seu safado Olha, tá invisível ainda Filha da mãe Ah, já tem que baixar com as porcaria Que esse pacote skin Que bosta Isso, vai, abre a porta de novo, Platino Vai, abre a porta Vai, só mais uma vez Vai, Platino Opa, a farda tá recheada Vou colocar aqui pra chamar a atenção dele Pra ver se ele abre a porta Abriu, tomou Eu vou ficar aqui até ele abrir essa porta, galera Ele vai ter que quebrar uma parede pra sair daqui Daqui ele não sai Ninguém mandou me matar Platino safado Na verdade, o que eu matei primeiro aqui Que era ele, né Nem sei se os dois tão jogando junto O outro tava pro lado de fora Bom, galera Aqui eu não quis gravar pra vocês, tá, tropa Esqueci de... Na verdade, parei de gravar Porque tava demorando Ele abrir a porta Tipo de coisa E ele, é... Pensou que eu tava na frente da porta Ele foi quebrar a parede de trás Coitado Ele tava... Só que eu tava na parede de trás, né, tropa E ele pensou que eu tava na porta Aí ele foi Deixou a porta fechada E quebrou a parede atrás da porta Achando que eu tava na porta E aí eu entrei pra dentro Eu já matei ele Já quebrei o gabinélcio E agora já era A base é minha Peguei todo mundo Coitado O outro servidor também Eu ia raidar ele igual, né Só que eu ia raidar Com 100 bombolas Ou 2, 3 dinamites E acabei raidando Com 2 bombolas Ah, o outro Quebrou a porta também, né Então foi isso 6, 9 bombolas Eu ia gastar Bom, então é isso aí, galera Levar isso tudo pra base Vamos ver o que mais A gente consegue achar Pra raidar por aí Eu quero raidar a base grande, galera Base de ferro Tem dinamite Já não tenho C4 ainda Tem rox, nada Mas eu tenho dinamite central Dinamite dá pra raidar até a porta de steel Olha os Pratinovski brigando aqui Tome Oi Pratino Que parada Isso eu sempre Ah, quer bugar na fundação Tome, buga ali Buga de novo Seu bosta Quer bugar o alfa, rapaz Você quer bugar bugador, Pratinovski Aprende comigo, meu filho Pelo amor de Deus Lembrando também Vocês têm vários bugs novos Do Lash aí, tá Vou fazer um vídeo especial Só de bug, galera Pra trazer pra vocês aí Vou trazer um vídeo especial pra vocês De dica de iniciante E dica de avançada, tá E dica de bugs também, né Bugs que você pode usar tranquilamente Ah, foi mais bug da ban Bom, Pratinovski Eu já li a diretriz lá, né As políticas de privacidade do jogo E lá fala que quando você é um bug Pra você reportar E não que você vai tomar ban Pra usar um bug, né, Pratinovski Se você tomou ban, Pratinovski Pode ter certeza Que você jogou com hack Ou você tomou muito report Esse tipo de coisa Ou que você comprou a conta De alguém que usou hack, né, Pratinovski Você vai tomar o famoso Um dia ou outro, né, Pratinovski Não adianta Então essas contas Tem muita gente vendendo conta E toma muito cuidado, Pratinovski Toma muito cuidado No Facebook O que você mais vê É Pratinovski vendendo conta, né Então você toma cuidado Na hora de comprar, Pratinovski Na vez que você tá comprando a conta O cara usou hack Você pode ver no jogo aí Que galera Tanto de loot, meu Deus do céu O cara morreu pro tanque Meu amigo João Canabrava Muito loot Muito obrigado pelo loot, Pratinovski Acelera, mas acelera O cara morreu pro tanque de guerra, galera Eu vim aqui Eu nem evitava com muita esperança, não Achei que o cara não tinha loot nenhum Mas cheguei aqui Olha o tanque de loot Dois cartão roxo Na verdade, um, né Olha o tanque tá aqui, ó Na verdade, um cartão roxo, né, troca O outro já era meu Tem que ficar cuidando, galera Esse daqui O bicho é mal de suado, viu Tem que tomar muito cuidado, galera Eu já vou fazer logo O cartãozinho roxo aqui, ó Nada de bom E vem aqui Olha, olha Só cano e mola também, ó Olha a porcaria A outra aqui também Só a porcaria também Olha a porcaria também Meu pai amado Não tem nada de bom nisso aqui Jesus amado Só Jesus na calça do Pratinovski Não sai daqui, né Tem uns hacks que apareceu na Olha o dono do loot Voltou a buscar Nossa, que leg, galera Meu pai amado Foi Pratinovski Já era seu loot, Pratinovski Acabou O loot é meu agora Coitado Acho que nem mata Ele trouxe Eu correi de frente Com ele, galera Nunca dá as costas Pro cara, não A ver, tá com um arpão Ali, aquele crossball, né A ver, tá de crossball Ali, que pelas costas Ele te mata O outro aqui é Tome Vai, abre o meu vinho Seu bote Tome Agora morreu a bota Platinovski Respeitado também Agora abre a porta, vai Vou dar liberdade Vou, que vai ser que Levo lá na barra Buscar as três bombole Rapidinho Três bombole É o raio do tio Não parece que tá com tempo Na cama Dá tempo De lá buscar Bom, rapidinho Filha da mãe Já nasceu, galera Trancou a base Volta aqui, Platin Platin Desgramado Hoje tá querendo fugir Com o loot Ah, tá bom Ai, esquece O leitor Tome, meu Deus do céu Socorro Tome Tome Toma, morreu a bota Platinovski Usa ou reviver, vai Não vai usar, coitada Não deu tempo Ah, agora tem SMG, Platin Muito bem Ah, tá bom Isso, vai lá buscar o loot Vai Tome aqui, ó Busca o loot lá no lobby Vai, Platin Pega o loot Só que ele tá lá no lobby Tem que ir lá no lobby Buscar seu loot Ou no outro servidor, né Não, deixa o loot no gabinete ainda Ah, banda Mais um SMG pra conta Já tem quase um baú de SMG lá na base Trancar aqui Eu não vou quebrar essa cama dele não, galera Eu vou fazer a zoeira com ele Não vou quebrar não Vou deixar ela bem aqui, trancadinha Só pra zoar com o cara Tá achando que você é bom, Platin Você não é bom não, meu filho Você não é bom, Platin Você não é Platin Lembrando, Platin Se você não for inscrito no canal Bem, já se inscreve E deixa o seu like Lembre-se Se você tá assistindo o vídeo E não é inscrito Se você não se inscrever Você vai acordar na praia Pode ter certeza disso É praga do Alfa Pra quem é antigo no canal E já sabe, né Quando o Alfa fala Que vai acontecer uma coisa Eu vou ter certeza Que vai acontecer O Alfa sabe fazer uma macumba Cabulosa aí dos drops, viu É, vai vir a C4 Vem 3 C4 Ah, vai vir uma bazuca Vem 5 bazuca Por que eu morri aqui, meu Deus do céu Ah, tanque Pelo amor de Deus Ah, fala sério Tanque miserento Ah, galera Tem cara no repórter Poxa, tem cara no repórter, galera Mas que não tem pegado meu luz O problema é que o filho da mãe Tava perto de mim Eu não tava vendo ele Mas eu só acho que ele tava perto de mim Ele vê o tanque Onde tava atirando, né Aí que bug Meu pai amado Filha da mãe Pegou meu luz, galera Deixou nem a caveira Cê tá, é doido É, perdi meu luz, galera Eu tava de SMG, hein Perdi meu SMG Porcaria Meu SMG é o cartão azul, né Se não me engano Perdi até o cartão roxo Ah, mesmo luz que eu achei Aquela hora eu perdi de novo Não adiantou nada Tem mais que não ser Pelo menos platina, né Ó, olha que sala roxa Aqui já tem de novo O negocinho aqui Esse da V22 aí É o platina que pediu Uma SMG pra mim Entrestada Falei pra ele jogar ali na base Depois vamos aí Entrega pra ele Ah Ah